Fala galera, Dr. Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje na parte de investimento eu vou dar uma dica fantástica pra vocês tomarem cuidado aí na Bolsa de Valores, tá? E não se esqueça, já deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho e as notificações e se o vídeo fizer sentido pra você, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais, hein? Então eu quero dizer algo que vai deixar vocês espantados, mas ao mesmo tempo é bom pra você se educar aí em questão da Bolsa de Valores pra você ter cuidado aí na hora de fazer a sua aplicação. E o vídeo de hoje eu chamo de a bolha do alicate, que a bolha do alicate é algo que realmente surpreendeu o mercado financeiro. Bora então falar da bolha do alicate? Por que esse nome bolha do alicate? Porque foi uma bolha, galera, especulativa ocorrida no mercado financeiro brasileiro no ano de 2011. Tem alguém aí que não vai nem lembrar disso porque tem muita gente começando agora nos investimentos. E o nome alicate então deu-se pelo fato da bolha envolver a empresa gaúcha, fabricante de alicates e produtos de cozinha, Mundial S.A., que eu garanto que muita gente deve conhecer aí. E a bolha ocorreu no segundo trimestre de 2011, quando as ações da Mundial valorizaram em torno de 1.600% no ano, elevando aí o valor de mercado da empresa de 77 milhões de reais pra mais de 1.4 bilhão em poucos meses, né? Com o estouro então da bolha, em agosto de 2011 as ações da Mundial caíram mais de 85% em apenas uma semana, e em menos de um ano a empresa registrou seu menor valor de mercado histórico. E vamos falar um pouco da denúncia dessa bolha aí também. Um relatório da Polícia Federal indicou um plano de manipulação das ações da Mundial, nascido aí no final de 2010, quando Michael Seitz, presidente da empresa, teria montado um projeto, então, de comunicação com o mercado, que seria parte do plano, segundo a polícia, que era maquiar os números da empresa. Ou seja, a companhia que tinha uma dívida de quase 400 milhões de reais, teria incluído em seu balanço créditos a receber no valor de 279 milhões. da Hércules, né? Fabricante de talheres e utensílios de cozinha, também controlada aí por Seitlin, né? É um nome meio complicado de falar aí. Os balanços financeiros, então, da Mundial mostravam-se recebendo cerca de 30 milhões da Hércules relativos ao pagamento dos juros dessa dívida, enquanto aí que, de acordo com a polícia, apenas um milhão de reais havia sido pago. Em novembro de 2012, o Ministério Público Federal do Estado do Rio Grande do Sul, então, ofereceu denúncia contra 10 pessoas que estariam envolvidas na bolha do alicate. Todas elas foram denunciadas por formação de quadrilha e manipulação do mercado financeiro. E duas delas, além dessas acusações, também foram acusadas de uso de informação privilegiada. E entre os denunciados estão o presidente da Mundial na época, dos fatos que eram Michael Seitlin e agentes autônomos de investimentos autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E lembrando que em abril de 2013, galera, todos os 10 denunciados foram sumariamente absorvidos em primeira instância quanto ao crime de formação de quadrilha em decisão que foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. E, sendo assim, dois dos denunciados também realizaram acordo para suspensão condicional do processo e os demais oito ainda respondem pelos crimes de manipulação de mercado e uso de informação privilegiada. Então, galera, eu trouxe esse vídeo falando da bolha do alicate para vocês aí para que vocês realmente tomem cuidado ao olhar uma ação, para que vocês analisem a empresa, para que vocês façam posteriormente também análise gráfica, porque o que acontece? Eu vejo muita gente entrando na parte aí dessa bolha, né? Tem ação que está estourando, a galera vai lá, compra, segura, 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 aí acha que vai ter um lucro, de repente, o pessoal que faz essa manipulação de mercado efetiva o lucro, sai, a bolha estoura, pá, as ações caem e quem fica com o prejú aí é você. Eu sei que tem muita gente que compra na baixa da bolsa, de repente a ação baixa mais ainda. Tem muita gente que está comprando quando está na alta e de repente a ação despenca. Então fique atento, esse vídeo foi realmente para trazer assim um pouco mais de conhecimento para você se atentar às ações e realmente aí investir em empresas sólidas, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, então. Um super beijo e até o próximo.